Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. O vídeo que muitos de vocês têm me pedido, Tamara, como que é uma vida em Miami, na cidade de Miami, uma das maiores cidades do mundo, que inclusive está tendo os maiores investimentos, os maiores bilionários do mundo também. Até acabei de postar para você no Instagram, você é do Ministério, no Instagram pessoal é arroba tamaraculturacente, onde eu mostro que um brasileiro vendeu uma mansão aqui em Miami com 80 milhões de dólares, para nada mais, nada menos que o dono e fundador do Amazon. Pois é, ele fez essa negociação, inclusive está super engraçado em todas as redes, porque ele está muito bravo, porque ele deu um desconto de 8 milhões nessa propriedade, que ele falou que se ele soubesse que era o dono e fundador da Amazon que estava comprando, ele não daria esse desconto. E essa propriedade, eu vim apresentar para vocês, gente, do lado da avenida mais conhecida de Miami, do lado da Brickle, acho que é assim que eu falo, perto do inglês, você sabe como é que é, né? Gente, aqui a gente está em uma excelente localização. Abaixo aqui desse prédio, estamos do lado do Walgreens, do Publix, a gente foi tomando um café super chornoso, que vocês assistiram o vídeo aí no canal, no Sky... como é que chama? Sky Coffee. Sky? Sky Coffee. Sky Coffee, bairro Buenos Aires. Maravilhoso, com uma doutora minha assistente que vai ajudar a Dudinha. E no vídeo de hoje, eu vou te mostrar que é simples se você comprar um apartamento. Esse aqui, ele tem 1.1800 barfites, ele tem dois quartos, são duas suítes, na verdade, e mais um banheiro, então são dois quartos e três banheiros. Cozinha linda, toda moderna que eu vou te apresentar. Olha que coisa mais linda, nessa pedra de mármore, o fogão ali com o cooktop, com o forno abaixo. Lindo armário, super moderno, né? Todo um arroz fosco na parte de baixo e aquela laga branca que a gente tirando na parte de cima. Então, se você gosta de ver vídeo assim, se você pensa em investir em mármore, se você quer saber como que funciona, quanto custa um apartamento numa das cidades mais caras e mais valorizadas do mundo, esse vídeo é pra você se inscrever nesse canal, vem comigo, eu vou te apresentar essa coisa mais linda. Você sabe que lugares assim, mas exclusivos, esse sim é um prédio exclusivo, você vai ver pelo valor, pela localização e tudo mais nesse vídeo, eu não posso mostrar a externa, tá? Mas é lindo, totalmente ali com carpete, quatro elevadores, aqui nós estamos no 14º andar, nesse prédio maravilhoso, eu não posso te mostrar a externa, mas a vista da piscina eu vou te mostrar. Aqui pela entrada, já a gente tem esse hall de entrada, aqui você pode colocar um móvel bem bonito, com um espelho duplo, pra deixar bem aconchegante. Aqui nessa primeira porta, a gente já tem as máquinas de ar condicionado, que a gente sempre vê pra você também, né? A máquina de ar, ela é bem nova, vamos ver? Eu sempre gosto de ver pro meu cliente, pra mostrar pra ele de quando ele é. Essa máquina aqui, se não me engano, é de 2018, pelo que eu estou vendo ali, mas sempre eu gosto de ver e te mostrar certinho de quando que é, pra que você saiba que está tudo muito novo, né? Inclusive isso a gente faz na inspeção. Aqui a gente já tem o primeiro toalete, ele é somente um lavabo com a pia, com o espelho, com o privativo aqui, você tem aí já pra sua visita, não precisar usar as outras partes da casa. E aqui já do ladinho da entrada, né, a gente já tem aqui a sua lavanderia, uma máquina, olha só, que vem a máquina de lavar na parte de baixo e a máquina de secar na parte de cima. Então a gente tem uma lavanderia, né? Você sabe que muitos prédios de Miami, às vezes pelo espaço, embora esse apartamento está num tamanho muito bom, você não tem a lavanderia interna, você tem que usar como unitária no condomínio. Esse aqui tem. Aqui a gente tem uma mini pantry, acho que pela... Como é que a gente pode falar? Pela arquitetura do prédio, acho que sobrou esse espacinho, mas dá pra você colocar prateleiras e usar talvez como uma pantry, ou pra deixar toalhas aqui, né? Ou coisa de quando chega da rua também. E aqui, olha só, do lado direito, a gente já tem uma suíte, que eu vou te apresentar, do lado esquerdo a gente tem outra, e aqui a cozinha. E essa vista que está fantástica, você vai ficar apaixonado nesse apartamento. Então aqui a gente já tem um banheiro, esse aqui, dessa suíte, com a banheira tradicional americana. E aqui, já a primeira suíte, com essa vista, que dispensa comentários. Essa outra porta, pra você ver, já tem saída com essa sacada, que eu vou te falar, viu? Exclusiva aqui pra Maiana. Se você olhar, inclusive, em volta, os outros prédios não tem uma sacada tão grande quanto essa. Essa sacada legal que ele é inteiro, já vou te mostrar aí fora, que é bacana que você vai ter uma vista panorâmica de 180 graus aqui da cidade de Maiana. Esse armário achei incrível, porque ele já vem aqui, ó, com os armários e com o gaveteiro, do jeitinho que brasileiro gosta. Achei bem bonito, já vem tudo planejado aqui dentro. Saindo, então, aqui do quarto, a gente tem essa cozinha super moderna, que vocês viram um pouquinho aí no vídeo. Mas eu quero te falar que ela vem com uns appliances de excelentíssima qualidade, que é da marca Bosch. Como vocês podem ver, está fazendo uma limpeza aqui, né? Com certeza, se você ir ao apartamento, você vai dar aquela caprichada. Mas aqui, ó, com o cooktop, com o forno, o micro-ondas já é também aquele sugar, né? Pra tirar aí o cheiro de fritura e tudo mais. E ela vem nessa pedra maravilhosa, esse quartzo branco. A parte de baixo, no marrom fosco, que é a grande tendência 2024. E a parte de cima, desse laca branco, que eu acho maravilhoso. No armário tem aqui o laca branco. Olha só que bonito e que espaçoso, né? Olha o tamanho desses armários, super grandes, né? E o bacana daqui, que eu acho, que eu já falei do quarto também, é a vista que você tem, que aqui pode ser, né? Sua mesa de jantar, aqui sua sala de estar. Vai ver quanta iluminação natural que a gente tem aqui. E, afinal de contas, nem luz a gente precisou ligar nessa parte aqui do apartamento. Você tem duas portas aqui e duas janelas ali, árvores, até o chão, inclusive, essa janela, em que você fica tranquilo porque é totalmente anticoracão. E agora eu vou te apresentar a suíte principal. Olha só que coisa mais maravilhosa. Com janela e porta dupla, né? A gente pode comprar e você pode sair também na sua sacada. Maravilhosa esse quarto. E aqui, já acompanhou. Esse aqui é bem mais espaçoso todo. E não tem aquela banheira, né? Que brasileiro não gosta muito de banheira. E aqui, quero que vocês vejam também, que aqui já é um open closet, também com armários, toda madeirada, pra você guardar aí bastante coisa. Essa aqui seria a suíte principal do apartamento. Esse apartamento maravilhoso, você viu, que são duas suítes, mais um lavabo, né? Você receber suas visitas, todo moderno. Chão muito lindo, que a gente gosta muito, porcelanato fosco, que ele é comprido, imitando a navega, mas é piso de porcelanato fosco. Essa, gente, essa coisa é incrível. Você cozinhando, pensa, recebendo os seus amigos. Esse apartamento por 540 mil dólares, associação, a taxa de condomínio, 1.200 dólares por mês. É uma associação mais cara, todo mundo já acostumado, porque é Miami. Só que o mesmo tem um apartamento de dois quartos, inclusive esse aqui, você já compra alugado. Está alugado por 4 mil dólares. Você já faz o seu investimento e já vai receber aí o seu aluguel. Agora, pensa, todos os dias, você tem essa vista maravilhosa. Você pode ver aqui, atrás de mim, pelos outros prédios, que é difícil você encontrar um prédio com uma profundidade de sacada como essa. Ainda mais uma sacada que é em L, que vai te dar vista de 180. Se você olhar bem lá no fundo, você consegue já ver a Bahia, ali que já é um mar, com aquela ponte maravilhosa. Você pode ver todos os prédios aqui, que são incríveis, mas você vê que as sacadas são bem menores. Olha só o tamanho dessa sacada com espaço para você reunir aqueles seus amigos. Imagine isso aqui à noite, o tanto que deve ser lindo. E se você quer comprar esse imóvel maravilhoso em Miami, você quer investir na cidade que mais cresce em todo o mundo, que mais valoriza, porque está cada dia mais caro. Um apartamento desse, há poucos anos atrás, era em torno de 300 mil dólares. Hoje está 500. Daqui a pouquinho vai estar 700 mil dólares. Que, inclusive, é dificílimo nessa região encontrar um de 500 e poucos mil. Normalmente são mais de 700 mil dólares. Se você quer comprar ele, se você quer comprar um outro, não gosta da movuca, não gosta de prédios altos, arranha-céus, você gosta de morar mais no interior, ali na minha região de Boca Raton, também tem imóveis lá para te oferecer. Entre em contato comigo pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui para vocês. E você já sabe, você que gosta de vídeo assim, gosta de vir passear comigo em Miami, soltei um outro vídeo para você, passeando por aqui também. Vai lá assistir se você não assistiu ainda. Se inscreva nesse canal, faça parte, deixe aquele seu like, que você ajuda muito. Se você fala assim, Thambra, não vou comprar uma casa aí, mas adoro ver você filmando, adoro conhecer junto com vocês. É um grande prazer gravar para vocês. Grande beijo, até o próximo vídeo. Fui! E é lindo, né, gente? A vista, esse aqui, esse aqui é a piscina, tem dois lados, tanto do lado de cá, porque eu te falei da importância, né, e do diferencial de um apartamento com uma sacada deste tamanho. É exclusivácio, né? Você pode ver em volta, porque aqui a gente mata, cobra e mostra o pau, né? Pode procurar outro aí, que não tem igual. Ah, e a piscina continua aqui, olha que coisa linda, que prédio lindo. E a localização, né? Ali, olha, é a construção do prédio da Mercedes-Benz. Marca Mercedes, chiquérrima de carro, é ali. E lá na frente, olha, já temos o mar. Coisa mais linda. Maravilhoso, né? Localização dessa, não tem como.